Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Shakira libera trecho de Te Felicito, parceria com Raul Alejandro Música, a cantora Shakira liberou um trecho de seu novo single Te Felicito. Contudo, a divulgação da música foi um tanto inusitada, gerando curiosidade nos fãs da colombiana. Após cinco anos sem lançar álbuns, a cantora Shakira liberou um trecho de seu novo single nesta quinta-feira, 14, no Instagram. Canção agitada Te Felicito. Conta com a parceria entre Shakira e o porto-riquenho Raul Alejandro, conhecido como rei do rigatom moderno. Na segunda-feira, 11, a colombiana chamou a atenção dos fãs quando inseriu a imagem de um robô branco na capa de suas músicas em seu canal do YouTube. As canções que passaram a contar com a presença do robozinho são Vaca Vaca, Ips Don't Lie, Benever, Benever e Girl Like Me. O fato curioso é que o Android também aparece dançando no vídeo de divulgação de Te Felicito, o que levou os fãs a associarem a uma jogada de marketing da cantora. Como a imagem de divulgação do clipe remete a uma oficina, as apostas são altas em uma nova aparição dessa espécie de Stormtrooper. Ainda não se sabe qual é a relação do robô com o repertório de Shakira, mas os amantes da cultura pop acreditam em uma nova era futurista, que, ao mesmo tempo, resgata a sonoridade dos anos 80, como fizeram Dua Lip em Future Nostalgia e The Vek em After Hours. Tudo indica que o novo som da dupla latina será um sucesso, visto que, além do êxito musical de Shakira, Raul Alejandro tem estado no topo das paradas musicais. Em 2020, o cantor foi indicado ao Grammy Latino como artista revelação, e hoje, soma mais de 38 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Além disso, os olhares se voltaram ainda mais para o artista, quando ele travou colaborações com Selena Gomez, Maluma e Alice Quez. Apesar da empolgação dos fãs, ainda não se sabe se o single Te Felicito faz parte de um novo álbum de Shakira. O lançamento oficial da canção está marcado para o dia 22 de abril, sexta-feira. Enquanto isso, a prévia pode ser ouvida aqui. Foto destaque. Shakira e Raul Alejandro no Photoshop Autodit Felicito Reprodução Traclistra. Deixe um comentário.